Uau! Vamos mostrar o troféu Ele está rindo sozinho, Moquilha Daniel, pescou! Ai, meu Deus, finalmente! Meu Pai do Céus, vem ali com o troféu Aperreou tanto hoje por causa que tem que dar certo a essa pescaria que eles só querem pra puta de pedra porque lá eu pego E essa é a nossa quinta Vamos ver o peixe que o Daniel pegou Já sei Vou pegar o balde dele Opa, eu peguei, olha! Ui, pera aí, peixinho Olha aí! Olha aí! Diga que ele não é pescador! Olha aí! Se o Sérgio estivesse aqui ia dizer Esse é o meu filhão! Mostra aqui, Daniel! Olha o primeiro! Vamos pro próximo! Uhuuu! Uhuuu! Eu conheço Tchau! 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 feira, a praia estava muito boa as piscinas muito legal, as crianças amaram e que você também possa ir aí marcar um dia pra ir na praia também, do jeito que você puder, ir de pé, de bicicleta, de ônibus como vocês veem aí o Tiaguinho, meu sobrinho, aproveitou o máximo, passou o dia todo brincando na areia tomando banho foi um dia muito legal, um dia perfeito um dia em família que foi eu, minha prima, minha tia e a gente se divertiu bastante de acordo com as nossas possibilidades e como coube em nosso bolso, mas a gente não deixou de ser feliz Daniel pescou conseguiu pegar uns peixinhos o Tiaguinho tomou muito banho eu também tomei o banho o dia inteiro e assim foi o nosso dia a gente não tem desculpas para não realizar algo, sair de casa passar um dia diferente foi muito bom e é isso gente, obrigada por vocês terem assistido esse vídeo ele expressa um pouco dos nossos sentimentos das nossas sensações e das alegrias que pegando os momentos tão simples podem trazer para as crianças até para a gente adulto para todo mundo e é isso a sensação é de gratidão por esses momentos que a gente possa ter mais momentos em família momentos de brincadeira de lazer que é importante né de alegria sair um pouquinho de casa respirar novos ares ver novas paisagens e isso tudo está né a nossa disposição na hora que a gente chegou para nós que ele possa nos dar mais oportunidades iguais a estas ou melhores né para que a gente possa compartilhar e esse vídeo tem o intuito né simplesmente de deixar registrado esses momentos alegres né das nossas vidas com um arquivo mesmo pessoal para quando a gente poder tiver com saudade de rever olhar novamente